Eu começo esse vídeo pela área exterior, porque eu ainda não tive a oportunidade de fazer um entendimento com a empresa para divulgar a Trelemart. Conforme a gente verifica aqui, é uma empresa que loca veículos recreativos. Então, a ideia é fazer um trabalho de divulgação e informação das condições de locação de motorhomes. Eu espero que eu tenha a oportunidade de dar conclusão a este vídeo e por isso que eu estou começando a área exterior, tendo em vista que a área interior eu dependo dos proprietários, ou do proprietário, para que me deem todas as informações necessárias. Sempre esclarecendo que os espaços são pequenos, nós estamos numa feira, mas a gente tenta fazer um registro daquilo que é possível. A Trelemart, ela aqui está expondo um veículo para locação, mas ela também faz montagem. Aqui são os cartazes. Dá para verificar lá pelo superior que tem antena, um ar-condicionado, tem planta solar, pelo que eu estou percebendo daqui da área inferior. E assim, essa é uma primeira tomada do veículo que está exposto e que, segundo me informaram, pode ser locado para viagem. Bom dia! Bom dia, Anneli. Tudo bem? Tudo bem. Eu estou diante de um representante da Traylermar. É a primeira oportunidade que tenho de falar com ele. Então, eu vou agora pedir que você se apresente e apresente os produtos da Traylermar. Legal. Eu sou o Marcos Yanni, um dos proprietários da Traylermar, motomes e veículos especiais. A empresa, esse ano, fez 35 anos de existência. Iniciamos as atividades em Curitiba e, hoje, nós estamos em Campo Argo, na nossa nova sede. Então, há 10 anos, a nova sede é Campo Argo. Trabalhamos com fabricações de motorhomes. Nossa especialidade, hoje, são os veículos classe B, que são os furgões, que a Anneli vai mostrar agora para vocês. E iniciamos agora, em 2018, a locação desses veículos. Então, o veículo que eu vou mostrar para vocês agora é um veículo fabricado pela Traylermar, que fazemos para os clientes e também no Campos. Esse, exclusivamente, é um veículo de locação. É a Master Cataratas. Tá bom? Ok. Então, antes de nós demonstrarmos, já vamos para um pouco das especificações de logística. Você já informou que é uma Master. O ano dela é 18 ou 17? O ano dela é 18 e a montagem 18 também. São carros zeros, tá? Os carros de locação, hoje, nós temos carros seminovos e dois carros zero quilômetro, que estão chegando agora para a fábrica, tá? Com relação à autonomia, aí eu já vou te perguntar. Caixas, alguma placa solar, de repente, vamos entrar nesse item. Vamos lá. É... autonomia de água. Esse carro tem, no total, seis reservatórios de água na parte inferior do chassi, com capacidade total de 400 litros. Esses 400 litros, 200 litros são de água potável, água limpa, né? Que é para uso do motorhome. 130 de água servida, água de chuveiro e pia. E 85 de meter. Ah, então esse tem um vaso sanitário de motorhome. Tem um vaso sanitário que vai direto para um reservatório próprio para ele, tá? Na locação, vocês fornecem os itens indispensáveis, aí eu vou incluir mangueiras, cabo de luz... Certo. É... na locação, a gente faz o inverso do que algumas empresas do mercado têm feito. Nós oferecemos tudo para o cliente. O cliente diz que ele não quer levar. Então, por exemplo, aqui fora, a gente tá vendo... Ó, eu vou inclinar a câmera para que ele me fale. Eu estou vendo dois tapetes, né? Os tapetes aqui para uso externo, tá? Cadeiras, mesa, também faz parte. Fogareiro, para uso externo, que é acoplado. Uhum. Churrasqueira. Vou, calmamente, virar, senão vai sair tremido demais. Churrasqueira também. Uhum. Aí, o todo lateral. Deixa eu esticar, para demonstrar o todo. Neste caso, abertura e fechamento manual. Manual. Como é um carro de locação, a gente preferiu fazer o veículo manual, tá? Como é um carro de locação, a gente preferiu fazer ele manual, sem que não ter problema na viagem. Uhum. Eu quero mostrar a parte de trás do carro da viagem. Vamos para a traseira, ele vai abrir. Já vamos aproveitar, só um minutinho, por gentileza. Olha o que nós temos aqui. O contato da empresa, naturalmente, que depois, no final da gravação, você vai me detalhar. Mas já temos um registro no vídeo. Um primeiro registro. Ah. Então, Nelly, você me perguntou. Isso. Os acessórios. Então, lógico, mangueira, faz parte. O cabo de energia, já está o carro ligado na rede. Mas aqui também tem um local para o cabo de energia. Olha só. Aqui é a caixinha da churrasqueira. Vassourinha. Aqui são o local para colocar os braços em todo. Aqui dentro tem mais um cambão, que é obrigatório para as viagens do Mercosul. Tá? Está dentro desse cano de PVC o cambão. Uhum. Aqui nós temos extintor, são dois, tá? Já preparado para o Mercosul também. Ali tem pazinha. Aqui tem o engate traseiro, que ele é removível, tá? A parte traseira do carro. Uhum. É... Parte elétrica, então. Vamos conversar aqui. Ele tem um equipamento, um 3 em 1, tá? Um conversor, carregador e inversor. Ele é 4.000 watts de conversor, 3.000 watts de inversor e carregador de bateria inteligente. Uhum. Tá? São duas bombas d'água. Pensando na alocação, a ideia é que o cliente não fique na mão. Se o cliente tiver um problema na viagem, ele vai ligar a bomba reserva, que está marcado aqui com bomba reserva. Uhum. Tá? Aqui nós temos o controlador da placa solar, tá? É uma? Uma placa solar de 150 watts. Uhum. Aqui nós temos um relé que faz a conexão da bateria da casa que está lá no fundo. Não sei se você vai conseguir filmar. É uma bateria de 220 amperes, uma estacionária, uma Mora No Break, tá? É, não vai. Essa bateria... Não vai pegar. Essa bateria... Eu posso tirar aqui pra te mostrar. Uhum. Essa bateria, ela tem... Ó, isso aqui também faz parte do carro, tá? A escada. A escada. Olha só. Vamos lá. Balde com panos. Ó. Escada externa. Tá, agora sim. A bateria. Uhum. Tá vendo que você tá vendo essa madeirinha aqui? Uhum. Essa madeirinha aqui é a quarta cama que vai ser montada lá na frente do carro, nas ponturas dianteiras, tá? Quando você chegar lá, me lembre. E aqui é o colchonete pra fazer essa quarta cama. Uhum. E aqui, Nelly, é o fechamento total do todo. Isso aqui também vai. Uhum. Então, o que acontece? Hoje os clientes estão dizendo que eles não querem levar na locação, tá? Não... A gente não fala assim, o que você quer levar, não. O que você não quer levar. Sim, porque realmente você tem todos os equipamentos. E eu acho que nós não falamos da máquina que vocês também instalaram, né? Ah, sim. Tem uma máquina de lavar e sempre fogar de três quilos. Uhum. Ah, olha aqui, ó. Vocês vêm mostrar também, ó. Uma caixa de ferramenta completa. Vai acompanhar na outra. Vai acompanhar também na locação. Uhum. Tá? É... Aqui. Vai um botijão de gás P13 cheio. Sempre vai cheio pro cliente. Uhum. Tá? Aqui tem os registros do gás externo e do gás interno. Se for usar o fogão lá fora, você vai ligar o registro externo. Ah, então faz um comando manual necessariamente? Exatamente. Ok. É... Aqui a gente tem a mangueira pra saída de água servida e aqui a conexão pra saída de detrito. Tá? Então, ele vai... Certo. Segue um manual de instruções também? Sim, eu vou te mostrar. Ok. Então nós mostramos a traseira. Vamos vir nessa direção pra dar continuidade. Por gentileza, então me fale sobre a questão do manual. Bom, então antes de eu falar do manual, que é entregue pro cliente. Um manual de mais ou menos 20 páginas explicando todo o funcionamento do veículo. A gente pede que o cliente vá com duas horas de antecedência na fábrica. Então, nós somos uma locadora, mas a locadora fica dentro da fábrica. Pra que a gente faça a entrega técnica, o check list. Então o cliente vai... A gente vai fazer todo o check list com o cliente, tudo que ele tá levando e do que ele não quer levar. Aí depois a gente vai fazer a explicação técnica pro cliente dentro do motorhome. E posteriormente a explicação técnica, que leva mais ou menos uma hora, uma hora e meia, nós entregamos um manual. Tá? Esse manual é super explicativo. Tá? Esse aqui é da nossa Cataratas, que é o nome do nosso carro, em homenagem ao estado do Paraná, ao ponto turístico do estado do Paraná. Então todos os nossos carros têm nomes de... São batizados. São os turísticos do estado do Paraná. Certo. Os mais relevantes possível. Exatamente. Porque o Paraná tem muitos. Tem vários. Tem vários. E a gente tá escolhendo a dedo o nome mais adequado. Então essa daqui é a marca Cataratas. Tá? Aí aqui vão ter... Isso aqui é mais um parêntese meu. Vão ter rápidas explicações de como conectar mangueiras. Mapinha. Mapinha das caixas. Ah, isso aí. Mapinha da parte hidráulica. Explicação bem... Bem... Sim, minuciosa, mas compreensível. Uma linguagem simples. Isso aí que é o importante, né? Porque nós vamos ter situações em que o locador estará viajando pela primeira vez com o veículo recreativo. Exatamente. Normalmente o cliente tá viajando pela primeira vez. É. Aqui na entrada do veículo, posso te mostrar a escada elétrica? Pode. Hoje tem uma escadinha elétrica, tá? Uhum. Então aqui a gente vai acionar ela agora, vai fechar. Dá um minutinho, por gentileza, faz o acionamento. Vou abrir. Ó, ele está abrindo. Feche. Tá, vou fechar. Muito fácil. Muito fácil. Tanto a escada, Nelly, quanto a antena, se você ligar o carro, ele vai dar um apito sonoro. Pra não sair. Pra avisar que você está com a antena levantada e com a escada elétrica. Ah, certo. Então isso tem em todos os carros pela casa. Ok. Aqui na entrada, Nelly, tá o comando da parte elétrica. Então agora, ele tá ligado em 220, tá? Na rede externa. Ele faz toda a conversão aqui. Aqui dentro nós escolhemos a tensão 220 pra trabalhar também. Mas se você conectar ele em 110, ele vai transformar 220 o que está aqui dentro. Ele não precisa se incomodar. Automaticamente. E se ele estiver viajando, ele vai ligar no modo inversor. Aí, ele vai... Agora, por exemplo... Bateria. É. Agora, por exemplo, ele tá aparecendo um inversor aqui. Mas ele tá reconhecendo que a rede que tá mandando aqui dentro do carro. Mas se eu desligar ele da tomada agora, ele já vai automaticamente entrar no inversor. Tudo automático. Aqui tá mostrando a carga da bateria auxiliar. Tá? Não sei se eu comentei, mas eu mostrei um relé na parte de trás do carro. Esse relé faz a conexão da bateria da mecânica pra da casa. Então, quando você desligou a chave do carro, a bateria da mecânica vai ficar totalmente preservada. Só vai usar a da casa. Não vai discutir você ficar sem arranque. É isso? Exatamente. Ok. Tá? Aqui tá mostrando também os níveis de tanque. Tá? Tanque de água potável, servida e detrito. Tá vazio. Tá? E a carga da bateria auxiliar. Sempre. Perfeito. A partir do momento que eu ligar o veículo, a bateria auxiliar e a bateria mecânica vão se conectar com o alternador e ele vai carregar as duas automaticamente e simultaneamente. Ok. Tá bom? Agora, assim, antes de nós demonstrarmos a casa propriamente dita, eu gostaria que você entrasse no item que é um dos mais importantes, que seria o valor a ser pago. Neste caso, para quem alocar o veículo? Vamos lá. Vou pegar o folder aqui pra ficar mais fácil de explicar. Ok. Depois, as pessoas que vão querer entrar em contato com a gente, a gente vai passar todas as explicações e todas as regras da locação, que é bastante. Uhum. E aqui tem os valores de diária, tá? Então, hoje funciona assim. Para quarteira diária, o mínimo são três dias. A diária para três dias é R$ 640. Independente do número de pessoas? Aqui, no caso, é para três ou quatro pessoas, os modelos de furgão que nós temos, tá? Esse veículo aqui tem capacidade para quatro pessoas. Uhum. Nós temos um outro furgão para três. E depois, num outro momento, nós vamos apresentar um novo carro que é para seis pessoas, que daí já é um classe C. Uhum. Não é um furgão classe B, tá? A medida que você aluga, as diárias vão diminuindo de valor. Então, por exemplo, se você alugar para 28 dias, o valor da diária cai para R$ 490, tá? O que que tem além da diária? Uma taxa de limpeza de R$ 250,00 para qualquer pacote. Então, nós entregamos o carro para você limpo, você nos devolve suja. Claro, e você cobra para que o próximo cliente receba limpo. Para fazer essas duas limpezas, certo? E não tem cobrança de quilometragem? Então, esse é um grande diferencial da Trelemar hoje. A Trelemar iniciou o segmento de alocação com valores de alocação com preço da diária já com seguro, total e incluso, e quilometragem livre, tá? Esse é o nosso grande desconto hoje com o cliente, tá? Trabalhando com quilometragem livre. Então, agora que eu estou entendendo, era uma das minhas dúvidas, se o cliente para alocar teria que apresentar uma pólice de seguro pelo período? Vamos lá, já vamos falar sobre isso. Bom, nós pedimos um calção da alocação de R$ 3.500,00. Esse calção é referente. Para as pessoas que forem ver o vídeo, eu só quero prestar um pequeno esclarecimento. Nós optamos por já ingressar no veículo para mostrar a casa e também para complementar as informações, porque o som do exterior está muito alto e está interferindo na nossa conversa. Você estava informando sobre a calção. Então, funciona assim. A gente pede um calção para o cliente de um valor de R$ 3.500,00, que não se refere ao valor do seguro. Porque o seguro é bem mais alto do que isso. Mas isso... O valor do seguro, no caso de uma colisão de um acidente, o restante desse seguro é pago pela Trelemar, no caso de um problema mais grave. De um sinistro, por acaso. Mas esse é uma parte da franquia, no caso. Mas isso fica para qualquer problema que tenha um pequeno reparo. O calção já vai servir para cobrir esses danos, tá? Então, todos os carros têm esse calção de R$ 3.500,00, que daí é feito no cartão de crédito. O valor de locação. Para as reservas, a gente pede 30% de sinal de negócio e o restante, o cliente pode pagar no dia que ele vir retirar o carro em até seis vezes no cartão de crédito. Essa é uma opção que a gente está fazendo. Então, resumindo, todo o pagamento, entre aspas, é feito de forma antecipada, sendo que parcelamento via cartão de crédito. Na verdade, a reserva sim, Nele. Porque hoje, por exemplo, nós estamos no mês de setembro, veículos para dezembro e janeiro já não temos mais disponível. Todo mundo quer para essas datas. Então, já estamos programando viagens para fevereiro, março. Então, a gente tem ainda datas para esses meses, mas as pessoas têm que se antecipar, porque, de fato, é complicado a logística toda, né? Então, o pessoal tem que se programar para fazer as viagens. A gente pede que o pessoal ligue com antecedência, aí faz essa reserva de 30% do valor do pacote que ele for fazer. E pode, se ele quiser. Tem cliente que vai pagando durante o ano. Chega... Tipo uma viagem que você programa. Chega para pegar o motorhomem e está tudo pago. Ou tem cliente que chega na hora e paga o resto no cartão de crédito. Essa é a opção que a gente dá também. Importante, você talvez me pergunte, mas eu já vou falar. É. Todos os veículos da locadora são veículos classe B. Ah. Uma informação que eu queria passar também é que nós já fazemos há 10 anos locação de veículos de grande porte. Só que esses veículos de grande porte a gente joga com um motorista. Ah. E o nosso cliente nos pediu um veículo que ele pudesse dirigir. Então, a Trelemar ingressou na locação até pela necessidade e pelo pedido dos clientes de ter um carro que o cliente mesmo possa levar e possa dirigir. Porque, então, nós podemos concluir que a pessoa pode dirigi-lo com sua habilitação de veículo de passeio. Exatamente. E vocês têm, por outro lado, veículos maiores que poderiam ser locados, mas, neste caso, o motorista de vocês vai conduzi-lo. Exatamente. É uma outra categoria. É uma outra categoria. E esse a gente destina mais para eventos corporativos. Não liga muito para cliente particular ou para viagens turísticas, né? Então, essa é uma locação mais para eventos corporativos. Estocar, Endurance, Rally. Enfim, que a gente leva o motorista até o lugar e monta a estrutura. Então, é diferente. E depois retira? Depois a gente vai lá e busca. E, no caso, até porque eu tive essa dúvida, talvez mais alguém tenha. Tanto a retirada, a chegada do cliente, como a... Importante. O cliente tem que ir até a Trelemar para buscar o veículo e, depois, tem que nos entregar na sede da Trelemar. Hum. Nós fazemos as entregas de segunda a sexta. Hum. Então, o cliente não entrega carro no sábado, não devolve carro no domingo e vice-versa. Tem que ser. Horário comercial. Horário comercial. De segunda-feira até sexta-feira. Por quê? Porque a gente precisa ter toda uma estrutura. São muitos profissionais envolvidos, né? Então, a gente tem uma estrutura da pessoa que faz o checklist, da pessoa que faz a entrega técnica, da pessoa que assina o contrato. Aí, o cliente chega na empresa, toma um café, conhece a nossa estrutura, né? E, então, precisa ter a estrutura toda pronta. Eu não tenho isso para o final de semana. Logicamente. Até porque isso iria, no final... Ou não era mais o custo ainda da alocação. É, ou não era mais. Quem iria pagar o custo seria o cliente. É o cliente, exatamente. São formas até de uma redução de custo. Mas, quem sabe, no futuro, a gente possa ter plantão, enfim, né? Exato. E torça para que o mercado cresça. Depende da demanda, não? Com certeza. Pois é. Quanto maior for a demanda também, quem sabe, mais para frente, as alocações também... É, era o que eu ia dizer. Comece a baratear, né? Que... Eu não estou aqui para opinar, mas a gente sabe que no Brasil ainda tem uma carência e isso eleva. Não que eleva. Você necessita de cobrar este valor porque você tem um custo. É. São custos altos, né? O custo de montagem. Esse veículo custa... Vamos falar isso! Esse veículo hoje, na empresa, para um cliente montar um veículo igual a esse, com essa estrutura toda que tem aqui, tá? Ele vai gastar, em média, 280 mil reais. É um investimento muito alto. Exato! Então, pense que se você for numa locadora de carros, alugar um carro de 280 mil, que eu acho que nem alugam, quanto você pagaria por dia? Né? Né? Então, essa conta também que a gente faz, além do seguro ser muito caro, né? E toda a estrutura que a gente envolve. E é um carro novo, como você está vendo aqui. E todo equipado. Isso! E você tem que também ter um bom lugar para guardar, o que já influi em monitoramento, em empresa... E o cliente, quando vai lá na nossa empresa, ele busca, ele deixa o carro dele lá, se ele for ao seu automóvel, garagem fechada, e leva o motone para viajar, depois ele volta, o carro dele está lá guardadinho. Então, a gente tem toda essa estrutura para receber o cliente lá. Pois é! Quem for na Trelemar vai se surpreender com a nossa estrutura, né? Que essa fábrica tem 10 anos que a gente foi para a sede nova, sede própria, e a gente faz tudo com muito carinho, com muito amor. Acho que isso é o mais importante. A gente faz com muito zelo, né? Problemas podem ocorrer em uma viagem? Pode. Mas não vão ser por falta do nosso cuidado e do nosso zelo. Você citou que está na Grande Curitiba, né? E você também citou que os clientes normalmente vão com o seu veículo de passeio até lá. Mas, na eventual hipótese de alguém querer, porque a locação no Brasil é difícil, então alguém que não queira ir com o seu veículo, existe uma hipótese de transfer de Curitiba ou não? Ou ele pega um Uber ou pega um... Se o cliente necessitar vir de avião até o aeroporto de Pinhais, que é mais perto da nossa que ela segue ou vir até a rodoviária, nós buscamos o cliente. Isso. Então tem todas as soluções. Tem as soluções também. Eu gostaria que você começasse a me demonstrar a home na cabine, por gentileza. Então, um detalhe importante, esse carro tem cinco cintos de segurança aqui na frente. Mas ele está homologado para quatro pessoas viajarem e quatro dormirem. Uhum. Então, esse carro está destinado para um casal, um casal com um filho ou um casal com dois filhos. Ah, então quando você fala filhos, posso interpretar como filhos com idade menor? Pode ser um adulto e uma criança. Ah, exato. Porque essa cama que a gente vai montar, que a gente monta aqui na frente, que eu te mostrei na parte dos fundos do carro, ela fica com um metro e oitenta e cinco no total. Então, aqui o que a gente faz? Aqui nós temos a poltrona do motorista. Nós temos essa terceira poltrona, que o pessoal nos pediu muito, que é uma poltrona aqui. Você acaba podendo colocar uma cadeirinha aqui, você viajando de frente aqui, ou outra pessoa viajando de frente. Com cinto de segurança, naturalmente. Com cinto de segurança também. E essa mesma pessoa que está aqui, ela pode viajar nos sofás também, que tem cinto nos dois sofás. Eu vou até inclinar a câmera para fazer a demonstração, porque isso aqui vai ser o complemento da cama ou não? Exatamente. Aqui vai formar a terceira cama. E aqui na frente, quando nós montarmos esta, a poltrona é giratória, né? Sim, tanto é que nós estávamos... Essa poltrona aqui, que eu vou girar ela agora para você, quando nós montarmos ela aqui... Volta para a posição de viagem. E daí a gente vai montar essa outra poltrona aqui, e aqui na frente a gente vai alinhar elas aqui e vai completar com aquela madeira que está lá, que ela tem um encaixe bem certinho no painel. Ela fica uma cama muito larga e dá 1,85. Não parece, mas eu consigo dormir aqui tranquilamente. Melhor, maior do que essa cama aqui da Dinef, tá? Sim, até porque a cabine ela dá essa possibilidade. Bom, aqui eu acho que é o que o pessoal está adorando nesse carro. Todo mundo vem aqui, já tem gente que está tentando copiar, já tem gente que bate foto, a gente deixa, né? O mundo é feito... O sol nasceu para todos, né? Exato. Essa mesa aqui, ela tem um sistema de girar, que eu posso trabalhar com ela aonde eu quiser, olha só. Eu posso trabalhar com ela aqui, eu posso trabalhar com ela em diagonal, tá? E o que eu vou fazer? Eu só vou travar ela aqui em cima, tá? Na borboleta. Na outra borboleta embaixo também. Travo, ela fica fixa, tá? Então eu travo ela aqui e aqui. Uhum. Para soltar essa mesa e para montar a cama, vou tirar esse baleiro daqui. Eu vou soltar a borboleta da mesa. Aquela que eu já demonstrei. Aqui. Ó. Tá? Aí eu posso também, simplesmente, soltar esse cano aqui. Fácil, né? Uhum. Posso colocar ele aqui. Não vai atrapalhar na cama da cabine. E vamos montar a nossa cama. Ela tem o lado certo aqui. Então eu não sei se eu consigo colocar ali pra ver. Esse é o lado certo. Uhum. Esse é o lado certo. Ela tem ali o suportezinho para o encaixe. Tá? Uhum. Aqui encaixou a cama. Só. Não. Não é. Não é. Teria que ter uma setinha. Já é uma sugestão. Pronto. Ela tá bem encaixadinha. Então você viu que esse lado de cá, ele é um pouquinho mais lado. Isso. Justamente pra quê? Porque a pessoa que durma com o tronco nessa posição. Uhum. E os pés na posição menor. Então aqui, Nelly, essa cama, ela tem... Olhinha aqui. Tem mais ou menos uns setenta e oito centímetros de largura. Tá? E aqui em torno de sessenta e sessenta e sessenta e sessenta e sessenta e sessenta e sessenta. Conforta muito bem a parte inferior das pernas, né? Exatamente. E os pés. E aqui uma pessoa com um metro e setenta... Acomoda. Tranquilamente. Com conforto. Tá? Então a gente falou da quarta cama. Uhum. Da terceira cama. E vamos já falar do complemento superior? Vamos lá. Aqui... Tem um micro-ondas. Micro-ondas, tá? Uhum. Um ar-condicionado. Um ar-condicionado, um dormitique. Uhum. Esse é o único equipamento desse motorhome que não funciona na bateria. Uhum. Esse eu tenho que estar numa rede de energia, tá? Então ele tem três sistemas de climatização. Ar veicular, o ar do motor. Que a cabine é de fábrica, né? Como vem com o ar. Uhum. Nós temos a cortina que eu fecho todo o para-brisa lá na frente. Que está aqui. Não, não há necessidade. Tá. E a cortina que fecha o corredor também. Tem duas cortinas aqui, tá? Que está aqui, ó. Tá aqui do lado. E a outra... E duas cortinas que fecham lá na frente. Sim, que fecham, que fazem o blackout geral da casa. Exatamente. Ok. Então nós demonstramos até aqui. Vamos dar sequência. Esse gancho, qual é a utilidade dele? Já vou te mostrar. Esse aqui, ó. A porta do banheiro. Uhum. Aqui. Na verdade é um ímã para a porta do escabamba, né? Uhum. E olha, o bacana desse carro... Eu posso entrar no banheiro para mostrar o box. Uhum. É um box... Eu tenho um metro e setenta e oito, tá? Isso. E estou dependente. Você é alto. Então olha só. Eu tenho o box aqui, ó. Bem tranquilo. Eu vou fechar a porta para você ver. Ó. Vou colocar o banheiro tanto nesse sentido, quanto nesse sentido. Aqui a gente fez até um recuo na fibra para servir de porta essa bolinha, de porta de shampoo e também para botar o cotovelo para não ficar apertado. Sim. Então ele ficou um box amplo apesar de ser um veículo pequeno. Então aqui vai tomar banho e só vai molhar o box, tá? Aham. Até porque ele está bem vedado. Tanto é que quando você falou, a sua voz ficou bem baixinha. Significa que está totalmente... Bem gerada. Assim, demonstramos duas coisas. Exato. A vedação e o espaço. E já vamos aproveitar uma clarabóia. A clarabóia está aqui. Não tem exaustor porque como é vapor do chuveiro, o vapor vai sair porque o ar quente sobe. Então esse não tem problema. No vaso sanitário nós colocamos um exaustor. Que está aqui. Eu já estou fazendo a demonstração. Vamos inclinar a câmera. Começamos na parte superior lá com um porta toalhas, um gancho. Um balcão em granito. Descemos. Descemos. Ó. Vamos mostrar o charme da torneira. Água quente e fria, pelo que eu estou percebendo. Quente fria em todo o carro, tá? Nas duas torneiras da pia da cozinha, da pia do banheiro e logicamente no chuveiro, tá? Lógico. Abaixo um armário. Onde vai... No caso da locação, até papel higiênico vai. Eu pergunto assim, mas eu tenho que repor depois que eu uso? Não. Claro que não, né? Já faz parte da locação. Perfeito. Ele só vai repor o que for a necessidade dele depois. Do uso, exatamente. Mas não precisa devolver. Aqui temos o sanitário. Ó, vou mostrar aqui pra vocês o espaço, ó. Isso, é muito importante, ó. Pra atrapalhar, ó. Pra você poder usar o vaso. Inclusive eu vou fazer uma demonstração que sempre eu recomendo que as pessoas observem a colocação dos pés quando estão utilizando o vaso sanitário. Nesse caso ele é bem amplo, em espaço. Como nós já havíamos mencionado, é um vaso de banheiro com acionamento no pedal, né? Exatamente. E vai direto pra caixa de detento. Acima um espelho. E aqui dentro nós temos aquecedor, tá? Mas não é perigoso aquecedor no carro, no nosso caso não. Porque nós temos duas ventilações laterais, que depois você pode mostrar por fora. Eu tô pegando. Que são tomadas de ar. E temos uma chaminé pra queima do gás, tá? Que eu até vi ontem quando eu filmei no exterior. Então é isso aí. Ok. Aqui é a parte do banheiro. Agora vamos pra cozinha. Deixa eu... Cozinha. Um detalhe importante é que como é um carro de locação, nós evitamos usar a puxadora de toque, que é uma puxadora mais delicada, que é uma puxadora que a gente faz mais na montagem pro dono. No carro de locação a gente prefere usar o puxador, que é mais reforçado e menos propenso a estragar. Então aqui ó, a gente entrega com todo o material de cozinha. Pra quatro pessoas, tá? Então desde saleiro, ralador, concha, colher, faca pra pão, pra churrasco, fósforo também. Impressionante. O fogão é agarro, né? Não precisa de fósforo, mas se você pisar pra uma outra coisa, tá aqui. Aqui ó, tem até a térmica de chimarrão, pano de prato, pratos fundos, pratos rasos, tigelinhas. Claro que isso tudo tá no checklist, né? Tudo no checklist. Aqui são as balinhas que a gente vai dar de brinde pros clientes que estão vindo aqui. Aqui são as panelas, ó. Legal, né? Vou mostrar agora aqui, ó. Aqui tem mais coisas, ó. Pera aí que eu vou fazer... Leiteira, escorredor de macarrão, panela de pressão, papel toalha, detergente pra louça, esponja, álcool, tábua de carne. Tá? A gente tentou pensar em tudo. E à medida que nossos clientes vão nos ir falando, tá faltando isso no motorhome, nós vamos colocar. Demonstramos a cozinha, pelo menos para o lado onde está a pia, com os armários. Já foi mencionado que a torneira, a água quente e fria. O motorhome, apesar de ser pequeno, eu acho relevante informar que ele tem esse ponto vazio aqui para que as pessoas possam preparar os alimentos, né? Exatamente. Então a gente optou por colocar uma parte seca maior do que um fogão de duas bocas aqui dentro. Uhum. Pode ter o fogão lá fora, industrial, e tem mais a churrasqueira também, tá? Uhum. Aqui a gente tem a geladeira de 120 litros, tá? Neste caso, a geladeira funciona em 12 volts também. Essa geladeira, ela funciona pelo inversor. Então quando o cliente está viajando, ele tem todo o funcionamento do carro na bateria, tá? Ele pode usar o climatizador que está em cima da cama de casal aqui, que é 12 volts. A iluminação. É toda a iluminação que uma parte é 12 e uma parte é 220, mas a parte 220 funciona pelo inversor. Ele vai ter acendimento do fogão. O fogão é agrado no acendimento elétrico. Uhum. Ele terá as tomadas, tá? Ó, até importante, elas vêm com as etiquetas de identificação. Identificado. Então a luz 12, a luz 220, a luz externa 220, as tomadas aqui dentro 220. Ressaltando que o cliente pode conectar o carro lá fora em 110, mas aqui dentro vai sair sempre 220. Uma coisa bacana que eu não mostrei, quando a poltrona do carona vira... Ó, ele tá falando... Nós fizemos, mostramos a poltrona virada, agora ela está em posição de viagem, mas só pra mencionarmos. O que que acontece? Eu posso assistir essa TV aqui que tá direcionada pra cama. Que estão vendo aqui, ela tá direcionada pra quem tá deitado na cama. Eu posso rotacionar essa TV, ela tem um braço mecânico. Deixa eu chegar lá no braço, ó. Vou soltar ela aqui, tá? Vou soltar ela aqui e vou colocar... Eu posso colocar na posição que eu quiser, em diagonal. Posso colocar ela virada pra frente do carro. Perfeito. Legal, né? Legal, muito interessante. Muito útil. É, hora de viajar tem que travá-la de novo na posição fixa dela, porque ela não pode viajar com ela solta desse jeito. Uhum. Mais um detalhe, eu quero mostrar aqui, embaixo da cama, a gente tem acesso pro bagageiro traseiro e aqui dentro tem um baú, ó. Tá bem bagunçado, que tá todo nosso material da feira, tá? Isso é natural pra ter que estar em feira. Mas é bom mostrar assim mesmo. Então, aqui na parte superior, eu tenho acesso por aqui, e olha que legal, tenho acesso também pelo colchão aqui. Esse colchão é bipartido, ó. Uhum. E aqui dentro tem um baú, olha como cabe coisa aqui dentro, ó. É verdade. Olha a bagunça que tá aqui. Você pode carregar a roupa de toda a família. É, ó. Aqui tá misturado as roupas de cama do carro com o nosso material aqui da feira. A gente dizia, roupa de cama é fornecida? Sim, toda a roupa de cama é fornecida. Uhum. Só se o cliente quiser levar a roupa de cama dele. Tem alguns clientes que preferem. Uhum. Ótimo. Tá, mas e aí inclui-se para as quatro pessoas, roupa de cama? Roupa de cama pra quatro pessoas. Uhum. Sim, senhorita. Olha aqui, ó. Aqui eu vou mostrar os armários superiores aqui na parte da cama, e eu já vou aproveitar e vou deitar aqui também pra você ver. Olha ali, ó. Panos de prata, auxiliares, toalhas de rosto. Lá é de banho? Não, de banho não. De banho é o que a gente tem que trazer. Ah, salientando então. Exatamente. De banho não é fornecida. Aí aqui, ó, os lençóis pras outras camas, tá? Uhum. É, aqui a gente tem mais armário aéreo, ó. Aqui tem as cobertas, com certeza, aqui ó. As mantinhas? As mantinhas, tá? Ó, tem mais espaço livre. E eu vejo lá um equipamento... Esse é um DVD, tá? Um DVD. Pra usar aqui da TV, que também tem entrada pra pendrive. Uhum. É, aqui em cima a gente tem um climatizador, que trabalha com vento e água, modifica o ambiente, trabalhando com 12 volts, esse eu posso usar ele. Viajando parado na bateria, não preciso conectar ele na rede, tá? Uhum. A TV, eu vou colocar ela de volta no lugar. Isso, vamos colocar a TV que nos facilita a demonstração. Ó, ele tá fazendo... Aí, ó. Aqui a TV. Ela tem um encaixe lá. Vou soltar ela aqui. Encaixou. E depois você faz o travamento. Nunca esquecer disso. Travar ela aqui, tá? Tá? Então, travou ela aqui. Ó. Ela não solta mais. Ela fica fixa. Uhum. Então, essa cama, ela tem um metro e noventa e dois. Eu falei que eu tenho um setenta e oito. Vamos ver. Vamos fazer o teste. Vou encostar minha cabeça no fundo do carro aqui, tá? Ou meu pé aqui. Você que sabe. Olha aqui, ó. Cabeça encostada na parede aqui, ó. Ó. Eu vou pegar ele deitado lá na posição da cabeceira. Tá? E vou puxar a câmera para a extensão de todo o corpo. Veja aqui o detalhe que a gente tem que observar que o pé, ele dá essa inclinada, ó. Quando você tá deitado. Então, ele tem o espaço pra dormir com muito conforto. Com muito conforto. É. Tá? Então, essa cama tem um metro e vinte e cinco por um e noventa e dois. Uhum. Tá? E a gente trabalha com as janelas importadas. No nosso domitique. Olha. Do que ele está falando. Inclusive, no dormitório, são janelas de ambos os lados, né? Quero abrir aqui a janela e quero curtir o ambiente externo. Eu posso trabalhar com o mosquiteiro, ó. Aí, Ana Berta. Uhum. Perfeito. Certo? E depois que eu fechar a janela, lógico, pra dormir a noite, vamos lá. A gente vai trabalhar com... Vidro e blackout. Vidro e blackout. Ó. Ok. 100% ambiente. Em ambos os lados do dormitório, mesmo sistema, aliás, toda a casa. Toda a casa do motorhome, são quatro janelas. O banheiro não tem janelas, só as clarabóias. As duas janelas do quarto e as duas janelas dianteiras, tem o sistema da Sides, tá? Uhum. Todas com blackout e mosquiteiro. Perfeito. E ela é muito importante, essa janela tem uma grande vantagem, que ela tem um acrílico duplo. Então, ela tem uma bolsa de ar dentro dela, que é um abafador de ruído e um isolante térmico, tá? Uhum. Então, ela tem esse diferencial. Isso é no material importado, é porque é o conjunto completo, né? Já não é tique. É. Nós não falamos que aqui na cozinha ainda tem o gancho pra pendurar o pano de prato. Mais aqui pra pendurar as roupas, né? Mais aqui. E eu verifiquei que aqui no cantinho tem o suporte dos controles, né? Tem o suporte do controle remoto. Ah, e mais um detalhezinho aqui, ó. O pendurador de roupa. O pendurador de roupa. Eu, particularmente, quando eu termino de usar minhas roupas, eu penduro ele lá na cabine. Mas aqui dentro do box, vou te mostrar aqui, né? Vamos abrir. Mais um detalhezinho aqui, ó. A gente colocou um ganchinho aqui dentro, ó. Que é pra quando você tá viajando, ó, a tua roupa vai penduradinha aqui, ó. Você chega na viagem com a roupa seca. Exatamente. Uhum. Tá? Então, tem esse penduradorzinho aqui. Eu também coloco ele lá na cabine, ó. Quando eu... Quando tem ninguém dormindo aqui na frente, é lógico, ó. Eu ponho a toalha aqui pra secar. Olha lá do que que ele falou. Tá? Ah, mais um detalhe. O carro também é dotado de câmera de ré, tá? Uhum. Pra estacionamento. Rádio com pendrive, tá? Eu acho que é isso, né? Eu não falei de um detalhe importantíssimo, sabe o quê? Que a mulher nunca deixa de observar. Espelho. Espelho. É, a gente tem um espelho grande na porta do banheiro. Grande. Veja, um carro pequeno com um espelho do tamanho da porta. E tem mais um espelho do armário do banheiro também, que você já filmou, né? Sim, esse eu já filmei, mas esse é pequenininho. Mulher gosta de se ver de corpo todo. Mais um detalhe. Gavetões embaixo dos dois sofás, tá? Aham. Essa gaveta abre no sentido transversal do carro. E esse aqui abre no sentido longitudinal pra traseira. Esse aqui tá até com os copos todos encaixadinhos, tá vendo? Ó, que também vão na locação, né? Exatamente, ó. Uhum. Isso aqui vai tudo na locação. Cafeteira. Perfeito. Então a gente tentou, tentou não esquecer nada, pra que o cliente tenha a viagem mais prazerosa possível e que retorne novamente e alugue novamente uma forma com a gente. Que esse é o grande objetivo, manter o cliente fiel. Exatamente. Vamos, assim, agora já pra conclusão do vídeo. Eu gostaria que você citasse tudo que nós esquecemos e as informações gerais da empresa. Vamos lá. Bom, eu acho que o carro a gente demonstrou tudo. Eu acredito que não tenha faltado nenhum detalhe, mas se o cliente tiver alguma pergunta... Autonomia. Talvez essa seja a coisa que tenha faltado. Autonomia de bateria. Uhum. Você acredita que essa bateria chegue a durar aí? Se o cliente economizar, tem cliente que passa o dia inteiro sem precisar carregar o carro numa rede externa, tá? Que fica usando, né? Porque quando tá andando, o alternador carrega. Quando tem iluminação, a placa solar carrega. Uhum. Quando tá na tomada, o carregador carrega, a bateria carrega a bateria. Mas vamos dizer que seja usando muitos equipamentos, vai dar em torno de umas 15 horas de autonomia essa bateria, tá? Isso é muito interessante. Só no inversor. Eu agora lembrei, não querendo te cortar, mas não vou acabar esquecendo. Eu tenho a impressão que eu não te perguntei se a placa solar, ela tem alguma informação onde você vai acompanhando a leitura. A leitura da bateria, ele fica no próprio painel da bateria aqui do conversor, tá? Ah. Então, o que acontece? Se você tá usando aqui, agora a gente tá na rede, então a bateria tá super carregada. Uhum. Mas quando a gente tá na rua sem energia elétrica, o cliente pode acompanhar a bateria nesse ponto aqui. Uhum. Alguns testes que nós fizemos com a geladeira ligada e as luzes ligadas. Uhum. Deixamos o carro o dia inteiro ligado. A placa solar manteve a bateria na mesma carga. Não carregou, mas não descarregou. E ficou informado ali. Ficou informado. Ah, eu acho que isso também é um item relevante, né? Isso é bem interessante. Isso. Tá? Vamos continuar. Desculpe eu ter lhe cortado. Não tem problema. Aí, falando da Trilhemar, a gente pede que todas as informações da locação sejam perguntadas via WhatsApp ou via... Número? Número 9152. Código antes do... 41, Coritiba, tá? Nós estamos em Campo Largo, região metropolitana de Coritiba, mas o código é 41-9152-2242. E assim, as pessoas assim, mais fundamentais que as pessoas podem contactar, porque sempre tem aquele que tem uma informação completa, um deles é você, né? Olha, a gente tá muito bem preparado lá, né? Uhum. Uhum. Os profissionais da Trilhemar hoje, o profissional que tem menos tempo de casa, tem dez anos em crise. Uhum. Então, são todos muito bem preparados. Então, com qualquer pessoa que atender lá, no telefone fixo ou no WhatsApp, vai atender muito bem, mas pode falar com o Marco, sou eu, com o Marcelo ou com a Cristiane que cuida das locações, tá? Mas qualquer um desses três vão dar todas as informações possíveis da locação. E tem o telefone fixo também, que é 41-3393-2242. Tá, excelente. E o site, trailemar.com.br. O site tá em construção, então, a gente quer dentro de uns 30 dias, a partir de outubro desse ano, tá com o site pronto, vai ter informações maiores da locação, tudo que faz parte dos carros, todos os acessórios de cada carro, o nome de cada carro, cada modelo, o ano de cada carro, a capacidade, enfim, todas as informações vão estar no site também e nós vamos dar dicas de rotas de viagem pros clientes também. Tá. Podemos finalizar esse vídeo? Eu acho que sim. Muito obrigada pela tua atenção e, assim, eu tô feliz em ter feito porque isso era uma das indagações dos futuros caravanistas, que normalmente querem primeiro ter uma experiência locando, pra depois adquirirem o veículo próprio. Eu que agradeço. Ok. Obrigado. Obrigado.